Então, vamos começar? Vamos. Falando sobre o trabalho de vocês. Se quiser botar na pós, vou botar aqui na tela, professora? Pode. Estou ansiosa já. Está aparecendo, eu acho. Ah, já estou enxergando. Tá, essa sou eu que vou apresentar hoje. Vamos lá. Então, boa noite. Boa noite. Vamos iniciar com o material necessário, que é o chat do programa. O essencial, que é o acesso à internet. A nota fiscal do serviço. O acesso ao sistema do perfil do vendedor. O e-mail com o pedido e a planilha de lançamento. Passos críticos. Vamos receber o e-mail com o pedido da área de venda. Vamos fazer a emissão do boleto e salvar o boleto em pasta administrativa. Nesse momento, nós não vamos fazer impressão para não estar também com o acúmulo de papel e também ter toda a questão socioambiental. A gente vai enviar via e-mail para o cliente o boleto. Anota a nota fiscal em anexo. Copiando a área do comércio no e-mail. A operação, depois desses quatro passos, ela vai ser lançada na planilha para a gente ter o controle. E reportaremos a venda. Bonuseio do material. Atendimento via chat. Como nós somos uma empresa online, 100% online, então, nosso atendimento também vai ser online. Somente casos específicos que a gente vai... Como aconteceu no nosso fluxograma, casos muito específicos que nós vamos ter contato com a pessoa e o suporte técnico. Então, o primeiro atendimento é o atendimento via chat. Atendimento com mensagens automáticas para aqueles com dúvidas e pedidos diretos, que é no caso daquele primeiro do fluxograma, onde já tem perguntas e respostas diretas. Aí já encaminha a pessoa para o final. O caso específico de algumas perguntas que ele tem mesmo que tratar com a pessoa física, aí a gente encaminha. O resultado esperado é o atendimento mais rápido possível, que é para satisfazer o cliente, e o primeiro contato com o cliente. Então, a gente sabe que a primeira impressão equivale, então, o atendimento rápido nesse momento é o que vai ganhar o cliente para a nossa empresa. Aí as ações corretivas, o aumento da quantidade de funcionários para atender a demanda, porque, à medida que nós vamos crescendo para atender a demanda, para continuar com esse atendimento rápido, para satisfazer o cliente, a gente tem que ter mais pessoas, mais colaboradores trabalhando e solicitar os dados que faltam na área do comércio via e-mail. Caso não sejam tiradas as dúvidas corretamente, a satisfação do serviço será direcionada ao setor do suporte, como eu citei lá em cima, no caso do fluxograma, que perguntas diretas são respondidas já automaticamente, perguntas específicas encaminhando para o suporte. Tá entendido. Ó, acabou? Isso, acabou. Tá. Luan, você tem algum comentário para fazer? Ah, Lolo. Então, eu acho que ficou muito bem simples, professora, tanto que a gente teve medo, porque eu, quando eu olhei os exemplos lá, os primeiros exemplos, tinha muito, tipo, muitos detalhes. Só que, assim, quando a gente foi ver, era muita peça, tinha muita coisa de peça. E quando a gente foi ver administrativo, tipo, era mais financeiro, era muito longo. E outras coisas mais simples, assim, era uma folha, e a gente baseou, como a gente ia falar de suporte, a gente não precisa falar tanto. Até porque, tipo, imagina ter dez folhas sobre suporte, eu acho que não faria muito sentido. Acho que ficou mais simples, melhor. E ali sobre o chat, é que, na real, a gente vai usar meio que bots, né? Tem essa questão. Todo mundo usa bots hoje em dia. Então, faltou esse detalhe que a gente usa bots para depois ir para o atendimento com pessoas, né? Isso é um detalhe importante ali também. Mas é isso, professora. Não, eu também achei que ficou bem, está bem claro. Faltou uma identificação, uma numeração, porque isso é importante, porque não vai ser o único procedimento que vocês vão ter, né? Professora, nesse caso da identificação, por exemplo, assim, vai ser número 001, tipo, suporte vai ficar assim? Ou como que seria? Isso. Usem sempre a sigla da área ao qual se refere esse procedimento. Então, a sigla da área. Então, se for a TI, TI001-2020, por exemplo, tá? Então, assim, usem alguma nomenclatura que faça algum sentido para vocês. Então, todo mundo que pegar vai saber que aquele procedimento ele é do TI, porque tem uma sigla lá que começa com TI. E tem uma alusão ao ano. Então, a pessoa sabe mais ou menos quando o procedimento foi criado. Isso é um critério. Vocês podem adotar outros critérios, tá? Mas tem que ter um número de identificação. Até porque esse procedimento ele vai ficar numa plataforma, não vai ficar em papel. Vocês vão, talvez, deixe no primeiro momento no papel se a empresa for pequena. Conforme ela for crescendo, tendo mais procedimentos, vocês têm que subir isso com um sisteminha. E no sistema, na grande maioria das vezes, você procura pela numeração do procedimento. Ele tem um glossário logo no início. Então, fala o procedimento IS0020 se refere ao chat do programa. Entendeu? Então, aí você tem que ter alguma numeração para você conseguir chegar lá. Alguma identificação. Falta também a autorização para o procedimento. Porque qualquer papel sem assinatura é muito facilmente de ser burlado, alterado, copiado. Então, assim, lá no rodapé tem que ter autorizado por fulano de tal. Quando a gente fala de organização, são sempre duas assinaturas no mínimo, né? Que é o cheque e o cross-check. É que nem quando a gente está no avião. Não tem o cross-check de porta que a aeromoça fala lá? Ou seja, teve alguém que já fechou as portas e vai lá uma aeromoça e faz o cross-check para checar se realmente as portas foram fechadas. Então, na organização, a gente sempre se refere muito a cheque e quatro olhos. A gente usa muito quatro olhos, quatro mãos. Vamos fazer a quatro mãos. Por quê? Toda unanimidade é burra, já diz o poeta, né? Então, assim, tudo aquilo que é feito por uma pessoa só, ele não tem criticidade, porque a gente não consegue criticar aquilo que nós mesmos fizemos. Tem que ser uma pessoa muito evoluída para ela conseguir criticar, mas mesmo assim, ela vai chegar no grau de limitação das críticas. E aí, a gente coloca sempre uma outra pessoa para validar aquilo que ela está, aquilo que ela desenvolveu. Então, sempre que vocês fizerem procedimentos, autorizado por pelo menos duas pessoas e a data da autorização. E embaixo, vocês coloquem um campo de atualização, porque os procedimentos, eles devem ser alterados, né? Eles não são documentos intocáveis como a Bíblia, que ficou lá e o mundo mudou e a Bíblia continua lá com a mesma história de não sei quando. Então, os procedimentos, eles devem respeitar a realidade do momento da empresa e, eventualmente, quando acontece, ocorre alguma alteração, a gente precisa fazer a atualização daquele procedimento. Então, por isso que é importante que ele tenha um campo de atualizar, ou seja, ele foi criado no dia 26 de junho de 2020. Vamos supor que daqui a dois anos esse procedimento não faça mais sentido para vocês ou o item lá do Passos Críticos precisa mudar esse item 4, não existe mais, enviar o e-mail para o cliente. Pode ser que daqui a dois anos seja por telepatia, seja, entendeu, um aplicativo que o boleto já é gerado automaticamente. e aí, então, você vai ter que precisar alterar, tem que tirar esse item porque ele não faz mais parte da alteração em si. Aí você tira e para você não perder o rastro do seu documento, você precisa colocar quando ele foi atualizado, a última atualização. Isso foi uma mudança muito brusca, tipo, eu atualizo ou refaço, tipo assim, se for uma parada que, não sei, não faz mais sentido aquilo para mim. Pode supor que esse detalhe aqui, esse papel, por exemplo, aqui, essa pop aqui, não faz sentido mais para a gente, precisa refazer ou tem algo novo, a gente refaz ou a gente só compromete lá embaixo? Tipo... eu, eu, eu sempre, eu não gosto de rasgar documento, tá, Luan? Principalmente quando nós não somos os donos da empresa. Não, vamos, né? É, no caso, é, não, pois é, eu estou entendendo o que você está falando. vamos supor que o documento amanhã não faça mais sentido algum. Vocês viram que vocês fizeram uma meleca de procedimento e ele não reflete em absoluto a realidade que está. É, se vocês, como donos da empresa, vocês têm toda autorização e autoridade para fingir que esse documento nunca existiu. Pode ser. vocês, como funcionários, vocês não têm, não têm, existe essa possibilidade. Vocês vão ter que atualizar, nem que vocês tenham que atualizar linha a linha e conforme vocês, o campo de atualização, gente, quando tiver que atualizar, vocês precisam dizer o que vocês alteraram no documento. Não basta só atualizar do dia tal. Atualizado o item quatro, o item passos críticos no item quatro, onde lê enviável e-mail ao cliente, boleto e nota em anex, copiando a área do comércio, agora lê esse atualizado ou alterado para e-mail enviado através do aplicativo. E-mail enviado, ou seja, você tem que gerar rastro daquilo, a gente tem que saber de onde veio. Como dono, eu sempre digo que o dono pode fazer tudo o que der na cabeça dele, né? Então, você pode um dia bem querer lá rasgar. Perigosíssimo, eu acho, porque se você vende produto, serviço, até que não é então, mas produto, vamos supor que eu peguei essa caneta aqui e eu comprei ela em 2020 sob o procedimento 001 no barra 2020. Aí, amanhã, em 2021, você rasgou o procedimento, viu que ele não fazia mais sentido, criou um outro e as canetas começaram a serem fabricadas sob o procedimento 02 barra 2021. e essa caneta aqui que eu comprei em 2020, ela, por algum problema de projeto e tudo mais, ela fure o olho de alguém, né? Ela voou, ela criou vida própria por o olho de alguém. E aí, quando for, ah, mas peraí, como é que é? O procedimento está dizendo que não, que ela não era para furar e tudo mais, está aqui, o procedimento a gente já fez tudo certinho. Pois é, mas teve um outro procedimento que a gente rasgou e jogou fora. Então, documentos, uma vez criados, eles não podem ser deletados, eles precisam ser mantidos, mesmo que você tenha que alterar ele quase em 100%. Então, assim, por isso a numeração é importante. Quando um auditor for na sua empresa, que o seu procedimento estiver alterado, ele vai, ah, pode acontecer, nem sei, mas pode acontecer, mostra a versão anterior, como é que era? E ele pode, inclusive, validar essa alteração se ela foi feita corretamente. Então, quando for assim, alterem em tudo que se for o caso, mas deixem um rastro para identificar. Por isso, a identificação de quem fez essa alteração também é importante. Outra dica que eu coloco no procedimento aí de vocês, denomem as áreas. Então, por exemplo, ela colocou aqui, a Evelyn falou assim, recebeu um e-mail com pedido da área de venda. Perfeito. Emissão de boletos. Salvar boletos em pasta administrativa. É bacana, poderia até colocar assim, no caminho XPTO, mas não é um problema porque vocês nem têm esse caminho. Enviar e-mail ao cliente com nota e anexo copiando a área do comércio no e-mail. Perfeito. Operação em planilha de cobranças realizadas. Onde está essa planilha? Qual o nome da planilha? Reportar a venda. Reportar para quem? Reportar onde? É um sistema? É um e-mail? Onde a gente encontra esse caminho? De novo, sempre imaginando que outras pessoas para o procedimento foi criado por vocês, mas quem vai executar no final das contas vai ser uma terceira, quarta, quinta pessoa. Então, a gente precisa dar o destino das áreas. Então, toda vez vocês façam essa crítica, né? Mas reportar para quem? a venda. Não, é óbvio que a gente vai reportar para o financeiro essa venda. Não é óbvio. Não é óbvio. Vai chegar um cabocinho lá, principalmente, né? Um novato e ele não vai saber, né? Porque, de repente, na empresa dele ele não reportar para o financeiro, reportar para o setor de compras, para o setor comercial, entendeu? Então, não imagine que as coisas são óbvias. Escrevam, tá? Ah, professora, mas a gente ficou com medo, a gente tem medo de ficar muito redundante, né? Porque a gente viu alguns procedimentos que ficaram muito longos e tudo mais. Sim, acontece, de alguns procedimentos ficarem longos, ficarem chatos. Mas, para vocês, como empresários, como donos da empresa de vocês, isso é uma puta de uma segurança. porque isso, inclusive, serve para a gestão de vocês. O funcionário executou um procedimento errado, porque o que deve estar acontecendo, passando pela cabeça de você, é um procedimento de seis folhas, ninguém vai ler, mas deve. Tem que ler. Porque essa, desculpa, o funcionário, ele não vai ter, ah, eu executei porque o procedimento era longo demais, eu fiquei cansada de ler. Não tem essa de não querer ler, tem que ler, o procedimento está aí, você tem que executar qual e qual o procedimento. Mas, para isso, Luan, a gente precisa respeitar a curva de aprendizado do nosso funcionário também. Não adianta a gente dar um procedimento de seis páginas para o cara e ele não, e a gente não dá o tempo para ele treinar, para ele estudar o procedimento, para ele testar. Uma vez que ele testa, que ele treina, ele vai ficando assim, depois o procedimento vai estar lá para caso de dúvidas, mas ele vai fazer no automático, mas a gente precisa dar esse tempo. Por isso que o período de integração dos funcionários de vocês é extremamente importante. Eu trabalhei numa empresa, vendia perfume, na época, hoje eu tenho um problema de olfato, eu quase não sinto o cheiro nem o dor, mas na época eu senti, eu era muito jovem, então, meu primeiro trabalho, meus primeiros trabalhos foram no shopping, como vendedora, e lá vendia perfume. E quando eu cheguei no meu primeiro dia para trabalhar, aliás, na minha entrevista de emprego, a minha chefe, ela falou assim, você precisa identificar, aprender a identificar os perfumes pelo olfato, sem olhar o nome, porque muitas vezes o cliente, ele chega aqui com um papelzinho ou então com perfume no punho dele, fala assim, olha, eu vim comprar esse perfume e tal, sente aqui. Aí, quando ela falou isso, eu falei assim, nunca na minha vida que eu consegui ter essa capacidade de identificar perfume. Eu mal identificava o meu, que eu já tinha muito problema de olfato, eu falei, imagina identificar o dos outros. Ela falou assim, não, você vai, você vai treinar, você vai treinar. Gente, com dois meses, eu identificava mais de 40 tipos de perfume lá daquela loja, só sentindo o cheiro. Mas o que que era? Treino, muito treino, muita técnica, muito café, porque a gente sentiu o cheiro, aí tinha que usar o café que era para limpar o olfato e tal, então assim, foi treino. Se ela me cobrasse que eu identificasse os perfumes no segundo dia, eu não ia identificar, mas ela respeitou minha curva de aprendizado e eu realmente aprendi dentro de um tempo que eles tinham lá no procedimento deles de integração como um tempo razoável para que a gente aprendesse a fazer aquela atividade. Depois, acabou, eu não precisava mais de procedimento nenhum, só de passar o papelzinho eu já sabia o que que era, mas no início eu precisei. Ah, um cheiro mais adocicado significa que você está sentindo um perfume floral, um cheiro mais amadeirado significa que você está sentindo... E aí, assim, entendeu? Depois, não, eu já estava com tudo aquilo na minha cabeça, nas minhas memórias, afetivas, principalmente, porque perfume percorre uma área do cérebro nosso que são as nossas memórias afetivas. Enfim, fecha parêntese. E aí, isso vai acontecer com a questão do material. Então, pode fazer procedimento simples? Pode, deve, tem que se colocar na pessoa que está lendo, só tomar cuidado com as burocracias, porque elas não estão ali à toa. Então, numeração, autorizado, por quem e tudo mais, eles precisam ser feitos. Então, itens de auditoria, então... Eu ia até começar um negócio com vocês. Essa semana, eu fui fazer uma visita numa empresa, e aí, eles têm um... O tipo de consultoria que eles querem é para que revisem procedimentos. Aí, eu falei, vou até levar isso para os meus alunos. E aí, o procedimento deles, toda vez que eu chego na empresa que fala de procedimentos, assim, o primeiro que eu ataco é a questão das políticas. O que vocês têm de política e tudo mais? Ah, isso é sempre o básico, política de conduta, integridade, ética e tudo mais. Aí, eu falei, eu falei assim, isso está revisado? Quando foi a última vez que vocês revisaram? eles... Cri, cri, cri. Então, a pessoa que estava lá, já estava cinco anos na posição, ela disse que entre o procedimento já estava lá e que ela só tinha tocado naquele procedimento quando ela tinha sido admitida no processo dela de integração. Ou seja, ela não lembrava de mais nada. Obviamente que não vai lembrar, entendeu? Primeiro, que os procedimentos não estão em pastas públicas, não estão, na verdade, nem não estavam, porque a gente ainda não fez nenhum trabalho lá. Os procedimentos não estão em uma pasta pública. O que é essa pasta? Vocês que são de empresa de TI, vocês sabem melhor do que eu. é um drive compartilhado com todos os funcionários da empresa, no qual eles conseguem ter acesso lá a qualquer hora para identificar aquele procedimento. Ou pode ser um drive na nuvem, né? As pastas, vocês podem subir por um arquivo na nuvem e as pessoas conseguem ter acesso. Ou ainda podem ter realmente, se a empresa de vocês quiser fazer bonito, um sistema. Existem uns sistemas que a gente compra que eles só são específicos para fazer gestão de procedimentos, procedimentos de segurança, meio ambiente, qualidade, processo, produção. Se vocês quiserem fazer uma coisa mais caprichada e profissional, pode comprar esse sistema. E aí eles têm que ficar de maneira pública. Ficou de maneira pública, professora, eu posso esquecer o procedimento, minha responsabilidade como gestor da empresa para que os meus funcionários acabou? Não. Vocês precisam marcar algum tempo para fazer a reciclagem daqueles procedimentos. Quanto tempo vocês acreditam que os funcionários de vocês precisam ser retreinados naquele procedimento? Ah, professora, eu vou colocar aqui que eles precisam ser retreinados toda vez que eles, que o procedimento sofrer uma autorização. Ótimo. Mas em um procedimento sofrendo nenhuma atualização, ah, eles não precisam ser retreinados. Gente, eventualmente vocês precisam retreinar os funcionários de vocês. Então, marca um tempo de reciclagem, pode ser a cada dois anos, três anos. Por exemplo, procedimentos de segurança do trabalho são procedimentos que a gente tem que, por força da lei, treinar anualmente. Toda vez que o funcionário sai de férias ou que ele se afasta pelo INSS por conta de doença, a gente retreina o funcionário no retorno dele. Se ele passar mais de três meses afastado, a gente retreina o funcionário de procedimento de segurança. Que é usar EPI e tudo mais. Porque se ele, acontecer alguma coisa com ele no âmbito lá da empresa ou sofrer um acidente de trabalho e ele te processar ou reclamar na justiça aquilo que aconteceu, a primeira coisa que o juiz vai falar é falar assim, cadê o procedimento lá? A evidência que ele foi treinado no procedimento de segurança sobre trabalho. Aí você leva que ele foi treinado há dez anos atrás. Pronto. Aí o juiz falou assim, ó, desculpa, mas a obrigação da empresa é manter esse procedimento vivo na cabeça do funcionário e ele precisava passar para uma reciclagem. Então, a responsabilidade sempre vai cair sobre a empresa. Então, treinou, marque o dia para fazer uma reciclagem, não precisa ser toda semana, mas que pelo menos seja assim, dois anos eu sempre considero um bom período para os procedimentos serem refrescados na memória. E, gente, gerem evidência. O que é evidência, professora? Lista de presença lá com titulozinho, treinamento no procedimento ISTI001 barra 2020 conforme atualização de 26 tal, tal. Assina aqui, fulano, que você foi treinado. Você concorda que você foi treinado? Concordo. Então, assina aqui que você foi treinado. Isso é proteção para a empresa, proteção para a qualidade do produto e do serviço de vocês. Então, a professora é muito burocrática, é preciosismo, isso daí é burocrático, mas é melhor, nessas questões, é melhor a gente pecar pelo excesso do que pela falta. Dúvidas? está claro para vocês? Évenin, entendido? Ai, entendido. E aí, Luan, ficou claro? Aham, sempre, é só lembrar desses detalhes aí, que tipo, sempre não posso ser desses detalhes, eu entendi bem. isso, ótimo, mas está ótimo o trabalho de vocês, vocês pegaram, como vocês sabem, meu objetivo aqui jamais é ficar pegando falhas, e sim, perceber que vocês entenderam do que a gente está falando, então, estou completamente segura de que vocês sabem o que é um procedimento operacional e que vocês vão executá-los a partir de agora, parabéns. Pode desconectar aí, é isso. Tiaguito, quem é essa moça bonita que está aí na foto, Tiaguinho, estudando? Boa noite, professora, é minha filha. Oh, que gostosa! Tudo bem? Tudo bom, boa noite. Boa noite, meu amor, seja bem-vindo a esta sexta-feira. Como é que está o seu procedimento? Vocês conseguiram finalizar? Ou você é da mesma equipe que eles? não, está fazendo eu e a Ana, Paulo. Mandei para a senhora. Mandou? Cadê a Ana? Não participou, não dá aula? Não, acho que ela, o problema dela acho que é a internet lá, mesmo que alguns tiazumos. Tá, e você vai conseguir apresentar? Na verdade, eu não estou nem com ele aqui, professor. Mas e aí, como é que foi? Era a apresentação, eu nem sabia se era a apresentação. Mas eu, eu acho que sempre lá, sobre contas a pagar, acho que eu vou conseguir desenvolver mais, falar para a senhora agora sobre o, sobre o, sobre o indicadores, acho que eu consegui, acho que eu consegui desenvolver lá, assim, eu tirei... Eu consegui criar um indicador que me disse a eficiência do processo. de produtividade. Eu fiz de produtividade, eu tirei cinco, foram quatro colaboradores e medi cada um, a produtividade de cada um, fazer de janeiro a maio e fiz um gráfico. Bacana, eu vou dar uma checada lá depois, tá bom? O trabalho dos meninos também está muito bom, se vocês puderem depois compartilhar, você compartilhar o de vocês com o deles, porque o seu tem indicador e o deles não tem e vice-versa, perfeito, porque aí um complementa o outro, tá bom? Sim, professora, tudo bem. Bacana. Vamos agora iniciar um tema que eu amo falar, vou até ter que me segurar para não falar muito que eu gosto bastante de falar sobre esse tema. Deixa eu compartilhar aqui a telinha com vocês. Fechamos o trabalho, tá? Amarramos, costuramos e iniciamos agora o nosso tema da nossa aula hoje. Gente, eu amo falar de endomarketing, amo, assim, é uma paixão da minha vida, eu me acho boa fazendo isso, modéstia à parte, a gente tem que se achar bom, né? Fazendo alguma coisa, né? Eu acho que eu faço isso muito bem. O marketing da minha, quando eu tô fazendo empresa, eu faço esse tipo de trabalho muito bacana como consultoria, mas vocês sabiam que teve uma época que eu não era muito boa nisso, né? Então, eu tinha uma chefa que ela reclamava bastante, ela falava assim, ah, você não faz propaganda de você mesmo, das suas ações e tudo mais, e você faz coisas muito legais dentro da empresa. E aí, mas eu sempre achava que, ah, o que eu fazia não era tão relevante ou não tinha uma significância, assim, a ponto de impactar a vida dos meus funcionários, né? Até que uma vez teve uma pesquisa de clima e eles conseguiram pontuar várias ações de endomarket lá que eu entendi o quanto isso era importante para a gente fazer a gestão da nossa organização. quando as empresas elas são pequenas, eu estava até conversando ainda há pouco agora com o meu irmão, né? Eu estava falando assim, a gente quando começa uma organização, a gente sempre fica deixando as coisas para depois, né? Porque faz assim, ah, vamos começar, vamos começar do jeito que dá e tudo mais, e você tem que começar com o jeito que dá mesmo, sabe, gente? Não dá para ficar enrolando muito porque senão não sai do papel. mas ao mesmo tempo tem coisas que você pode desde o início já fazer certinho e aí você não faz ou porque você acha que é frescura, sabe? Enfim, por algum tipo de preconceito ou por você entender que não é importante aquilo lá para ser feito. E o endomarket, ele é algo que ele é pouco valorizado pelas organizações, né? Principalmente as organizações, a gente percebe isso muito em multinacionais ou grandes organizações, mas em pequenas organizações e organizações nacionais a gente não percebe muito. Mas ele gera um aspecto positivo, um aspecto, né? Um resultado, seja positivo ou negativo para a empresa, grandioso. Porque foi essa frase que eu coloquei aí, gente, você pode até enganar os outros, mas você não engana assim mesmo. Então você pode até contar a historinha para o seu cliente durante algum tempo você conseguir enganar o seu cliente. Mas você, e quando eu falo você, é a sua organização e as pessoas que compõem a organização, os processos que fazem parte dela, você não consegue enganar. Então eu tenho muito cuidado com essa questão do endomarket da empresa de vocês e principalmente aquilo que vocês estão pregando, porque aquilo que vocês pregam, aquilo que vocês vendem para o cliente de vocês, seja na prestação de serviço ou seja na venda do produto, ele tem que estar perfeitamente alinhado com aquilo que vocês têm dentro, do interno de vocês, com as pessoas, com os processos, tem que seguir à risca aquilo que vocês colocam lá como atrativo de venda. Porque você, de novo, pode até enganar por um tempo os seus clientes, mas as pessoas que vão fazer isso, elas não vão ser enganadas. Então rapidamente elas percebem e rapidamente elas caem no desânimo. Eu não sei se vocês lembram quando a gente ainda estava tendo aula presencial, um colega de vocês que eu não vou me recordar o nome, infelizmente, mas ele estava comentando muito, bastante assim, das insatisfações que ele estava tendo na organização que ele trabalhava. E um dos problemas que ele falava era a coisa de falar algo e fazer totalmente diferente daquilo que era pregado como teoria, né? Então aquilo estava desmotivando ele pra caramba e ele fez várias queixas, né? E aí ele foi contando na hora, eu não estendi muita conversa porque eu sabia que a gente chegaria nesse ponto do Endomarket, mas ele tinha um case ótimo pra contar e de como era uma empresa que precisava muito fazer um trabalho de Endomarket. Mas, no final de contas, o que é Endomarket? Você sabe o que é, do Endomarket? Eveline? Oi, oi, oi. Professora, eu tenho uma definição, só não sei se é correta. Não tem problema. É o Endomarket que a empresa faz pros colaboradores, até esqueci como é que fala. Colaboradores. Isso, colaboradores. Endomarket é a mesma coisa que marketing interno. É a estratégia de marketing institucional voltada pro público interno da empresa. Quem é o seu público interno? São os seus colaboradores, são os seus prestadores de serviço, são as pessoas que circulam ali e que fazem a sua empresa acontecer. afinal de contas, você sozinho não faz porcaria nenhuma. Você é só mais uma pessoa lá no jogo do bicho. Você precisa de pessoas pra fazer, pra coisa acontecer. naturalmente, a gente vê as empresas gastando rios de dinheiro pra fazer um marketing externo, pra vender o seu produto, pra investir em altíssimo em propagandas, em logo, em embalagens, em blogueiros, em digital influência e tudo mais. Mas, quando você entra na empresa, a situação é diferente daquilo que está indo pra mercado. o clima às vezes não é bom, a empresa não é uma empresa bem cuidada, enfim. E aí, de novo, vou dar um exemplo pra vocês. Quando eu trabalhava no shopping, eu também trabalhei numa loja de roupa de confecção. A gente precisava usar as roupas da loja que a gente vendia. E era uma loja de uma grife muito famosa e tudo mais. E eu não... Lógico que os vendedores não tinham condição de comprar a roupa, aquela roupa pra gente vestir. Então, o que a dona da loja fazia? Ela deixava várias roupas lá pra gente usar. Então, tinha várias calçadinhas do número 34 até o número 40. Tinha várias camisas, principalmente aquelas roupas fora de coleção que ninguém comprou. Ela ia botando lá no mostruar, lá numa gaiola lá do bastidor. Quando a gente chegava, a gente chegava com a nossa roupa, a gente entrava, precisava trocar a roupa pra vestir a roupa que era a marca da empresa. Porque a gente precisava vender isso como marca da empresa. Mas tinha muita gente lá, como eu, por exemplo, que não tinha um tostão furado pra comprar aquelas roupas. Eram muito caras. E aí, o que a dona da loja fazia? Ela dava desconto pra gente. Ela vendia quase as roupas a preço de custo. Ela falava uma coisa muito interessante. Ela falava não vai ser com vocês que eu vou ficar rica, não. Podem comprar no preço que eu paguei. A gente só pagava imposto, essas coisas de logística e tudo mais e a gente pagava. E isso, pra gente, era sensacional que a gente tinha oportunidade de comprar aquela roupa de grife quase pela metade do preço e pra ela era fantástico porque a gente começou a sair com as roupas no nosso dia a dia. Então, quando eu ia tomar um sorvete no dia de domingo, eu ia com a roupa da marca que eu trabalhava. Então, eu vestia literalmente a camisa da minha empresa. E também foi uma forma dela economizar porque a gente começou a ter tanto acesso àquelas roupas que quando a gente queria ir trabalhar com uma roupa diferente, a gente ia com a nossa própria roupa e não usava a roupa lá que ela usava. Então, com o tempo, ela foi até diminuindo a quantidade de roupa. Então, assim, foi uma estratégia de endomarket sensacional. Ela facilitou a nossa vida, ela mostrou que o produto dela era bom e que ela podia fazer um preço bem bacana pra gente. A gente se sentiu muito valorizado quando ela fez isso e, ao mesmo tempo, a gente continuou divulgando a marca em outras situações fora a situação do trabalho. Ou seja, ela voltou o marketing interno não só pro externo, não só pros clientes que entravam na loja, mas ela também fez da gente cliente dela. E isso, gente, é muito raro acontecer, né? Muito raro não. Tem muita empresa, assim, que tem gente... Por exemplo, eu tive um tio meu que ele trabalhava na Antártica. Em 1900 e bolinhas, quando a Antártica não era um bebe. Ele não bebia um bebe. Ele não bebia outra cerveja, ele só bebia Antártica. De tanto orgulho que ele tinha da empresa e do tanto que ele acreditava na empresa que ele trabalhava. Então o Endomarket ele serve pra isso. É realmente uma propaganda que a empresa faz pros funcionários pra dentro dela. E aí, quando a gente fala de transformar essa empresa num bom lugar pra se trabalhar, eu não sei se vocês já ouviram falar da Great Place to Work. A Great Place to Work é uma consultoria de gestão de clima organização... Tiago tá falando meu pai trabalhou na Antártica. Tiago, com certeza seu pai só bebia Antártica, né? Só devia... Ele não bebia? Oi? Ele tomava Antártica. Tomava Antártica. Como é o nome do teu pai? Proviu. Ele tomava Antártica? Sim, ele tomava. Como é que era o nome do teu pai? Aguinaldo. Aguinaldo, eu acho que eu conheci. Eu acho que eu conheci. Depois a gente vai trocar uma figurinha sobre isso. Foi já perguntado à minha mãe. Então, quando a gente fala de Great Place to Work, Great Place to Work é um bom lugar, é um lugar legal pra se trabalhar. Na tradução para o português. Mas isso vira uma marca. A Great Place to Work é uma... Gente, peraí rapidinho que a minha bateria tá acabando. Meu filho, vê se tá conectado ali, por favor. Obrigada. Tá ótimo. Obrigada. A Great Place to Work é uma marca, é uma empresa especializada em gestão de clima organizacional. as empresas. E ela criou, ela tinha uma pesquisa de clima muito bacana e ela começou a criar um ranking dentro das pessoas que contratavam ela como consultoria pra fazer a gestão do clima organizacional. E isso foi virando assim uma chancela, um selo de qualidade. de aonde entrar lá nas 100 melhores empresas para se trabalhar do Brasil, 100 melhores empresas para se trabalhar do mundo, isso virou assim uma propaganda mesmo assim pra empresa, tanto pro externo, pro marketing externo, quanto pro marketing interno também. Oi, gente. Estamos escutando? Estamos sim, professora. Bacana. Tive que fazer um improviso aqui que eu não sei porque a tomada de onde eu estava não estava funcionando e aí eu não consegui, não percebi que estava descarregando, meu perdão, mas vamos lá. Deixa eu voltar. aqui a compartilhar com vocês. Então, eu estava falando da Great Place to Work, então, por conta dessa, eles se especializaram tanto em chancelar essas empresas, em fazer essas pesquisas de clima e, principalmente, promover ações com que essas empresas chegassem num patamar com que as pessoas sentissem orgulho, motivadas, engajadas para trabalhar, que eles viraram uma marca muito poderosa e muito potente e muita empresa acaba pagando essa pesquisa de clima todo ano, que é para ver se ela consegue almejar estar entre as 100 melhores empresas para se trabalhar do mundo, do Brasil, da América Latina, porque eles acabam atingindo algumas localidades também. E aí, eu peguei, entrei no ranking da Great Place to Work e lá tem vários filtros, inclusive, eu estimulo vocês a pesquisarem também e pesquisar as empresas que estão lá também. Então, eu peguei, assim, as empresas da América Latina e as empresas nacionais, não as multinacionais. Quais empresas da América Latina que atuam só no país delas, respectivamente, estão no ranking da Great Place to Work sendo um local muito legal para se trabalhar com práticas de gestão de pessoas, de clima organizacional muito bacana. E aí, esse é o ranking, né? Eu peguei só as seis primeiras que estão lá, né? Mas, assim, são 100, eles vão até mais longe do que isso. E aí, olha quem aparece entre as dez empresas para se trabalhar, as dez melhores empresas para se trabalhar da América Latina do... Sendo empresas nacionais e não multinacionais. Uma empresa brasileiríssima que eu acho que todo mundo conhece, não tem aquilo em Manaus, mas a gente já até falou do Magazine Luiza em outras oportunidades, em outras aulas, eu já disse para vocês o quanto eu sou fã da presidente do Magazine Luiza, da história dela. E o Magazine Luiza, ele figura lá em quinto lugar das melhores empresas para se trabalhar da América Latina. E aí, eu trouxe um pouco da história do Magazine Luiza para vocês entenderem a importância do endomarketing, né? O Magazine Luiza, ele foi inaugurado, ele nasceu em 1957, era um casal, a Luiza, a Tejana e o Pelegrino e o Pelegrino José que compraram uma pequena loja na cidade de Franca, que é uma cidade lá do interior de São Paulo, já pertinho, uma cidade muito conhecida por fabricação de sapatos. E aí, eles inauguraram essa loja naquele ano mesmo, no final daquele ano, né? Aí, começa a história do Magazine Luiza ou do Magalu, hoje mais conhecido, né? E o nome da loja, como é que eles criaram o nome da loja? Da onde a gente, ah, porque o nome da dona é a Luiza Teajano. Não, eles pegaram, fizeram um concurso cultural, botaram numa rádio lá local, várias opções de nome e o Magazine Luiza ganhou como sendo o nome mais votado, né? Para ganhar lá, para ser o nome que ia ser o nome da loja que eles estavam inaugurando. Então, olha só, em 1957, há mais de 50 anos atrás, esse casal entendeu que eles tinham que escutar a opinião dos outros, do público deles, para eles implantarem a organização deles que estava voltada para aquela sociedade ali que era a sociedade de Franca. Então, assim, eles fizeram um concurso. Eu fico imaginando, gente, que imaginação, que sacada legal eles tiveram. Não, vamos fazer um concurso, vamos botar lá e vamos ver que nome eles escolhem. Pode até ter sido, né? Alguém uma vez falou assim, ah, sabe o que é isso? Insegurança, né? Eles não sabiam e tal. Pode até ser tecido, mas a sacada foi sensacional. Eles abriram aquilo lá. Imagina quantos clientes eles ganharam a partir do momento que o cliente falou assim, ah, eu me sinto mais parte dessa empresa, porque eu escolhi o nome. Eu fiz parte, né? Desse concurso. E aí, teve uma passagem de tempo, quando foi em 1996, aí, gente, entrem no site da Magazine Luiza e vão acompanhando essa história. é sensacional, né? Eu tirei, assim, para não ficar entediante, eu tirei os principais pontos. Mas eles têm uma história fantástica. Em 1996, a Magazine Luiza, ela sempre foi uma empresa de capital fechado. O que significa isso? Eles não abriram para a sociedade, eles sempre, para o mercado, para a gente, por exemplo, ser acionista, né? Não abriram, não botaram numa bolsa de valores. Eles tiveram sócios ao longo do tempo, mas eles não tinham obrigação com o acionista. Portanto, eles não tinham que prestar conta do balanço financeiro. Eles não tinham que no final do ano dizer se a empresa lucrou, se a empresa deu prejuízo. Mas em 1996, pela primeira vez, o Magazine Luiza fez isso. Ele divulgou o balanço financeiro, chamou uma auditoria externa e essa auditoria fez o balanço lá deles para ver se a empresa era saudável, se estava dando lucro, se estava dando prejuízo. E a Magazine Luiza divulgou esse balanço com o mercado e, inclusive, com os funcionários dele, mesmo não sendo uma exigência para o porte da empresa deles, que era uma empresa de capital fechado. Quando foi em 1998, dois anos somente depois da Magazine Luiza ter feito isso, ter chamado, ter mostrado, ter tornado público a saúde financeira da empresa deles, dois anos depois, em 1998, foi a primeira vez que o Magazine Luiza entrou para o ranking da Great Place to Work, que é um ranking anual das 100 melhores empresas para se trabalhar. Ou seja, coincidências ou não, a partir do momento que eles divulgaram um dado que até então era tão confidencial que eles abriram uma comunicação com os funcionários, os funcionários foram lá e ranquearam eles, votaram que eles eram uma das empresas muito bacanas para se trabalhar. E quando a gente fala legal para se trabalhar, gente, quando a Great Place to Work, ela vai na sua empresa para validar tudo isso, eles vão desde detalhes assim de índice de confiança, de credibilidade, da compra do produto, até ter realmente um ambiente confortável, a comida é boa, o seu esporte é bom, o fardamento é bom, então eles já, assim, eles saem fazendo uma varredura dentro da sua empresa. E a Magazine Luiza, não à toa, ela está nesse ranking, é uma empresa de comunicação muito aberta, eles se comunicam muito bem, tanto com o público externo, as propagandas deles são sensacionais, então tem toda uma pegada, agora na pandemia eu achei a sacada, eu até comentei com vocês de pegarem pessoas para lá se cadastrar para poder vender o produto e serem comissionadas, fantástico, então eles têm essa capacidade de comunicação muito grande que não por um acaso faz com que eles estejam figurando esse ranking aqui das cinco melhores empresas para se trabalhar da América Latina, que para a gente tem que ser um orgulho e principalmente a gente tem que ser um espelho, vocês como novos empreendedores, se espelham em empresas como essa, ah não, mas a pessoa está muito distante isso da gente e tudo mais, gente, sonhar pequeno, sonhar grande dá o mesmo trabalho, a mesma energia que vocês vão gastar para sonhar pequeno, vão gastar para sonhar grande e são nesses exemplos que vocês têm que se espelhar, como o Magazine Luiza, é o meu exemplo, mas vocês podem escolher, por isso que eu sugiro que vocês entrem no ranking da Great Place to Work e pesquisem outras empresas, tá? Então, por que que vocês devem, por que que nós devemos investir em endomarkets? porque o endomarkets ele causa motivação, ele retém os talentos, as pessoas que vocês querem manter com vocês, aumenta a produtividade, o indicadorzinho lá que o Tiago criou, a partir do momento que ele começa a investir em endomarkets, esse indicador ele só aumenta, aumenta o engajamento, a vontade de fazer a coisa acontecer e melhora muito e melhora muito o clima organizacional da empresa. Então, é assim, eu tô listando cinco razões pra vocês gastarem uma atenção, uma energia e um dinheiro, sim, com ações de endomarkets, porque isso, apesar, não é um gasto, é um investimento. Cada vez que você perde um talento seu, é dinheiro que você perde. Cada índice de produtividade que você não atinge, é dinheiro que você tá perdendo. Cada atividade que não é feita com a qualidade, com a atenção que precisa, é dinheiro que você tá perdendo. E aí, as ações, né? Quando a gente fala de ações, pessoa, mas quais são as ações que eu posso trabalhar quando eu falo de endomarkets? Então, o endomarkets, ele tem alguns pilares que nós devemos seguir pra gente começar a praticar o endomarkets. Ele pode começar pequenininho e depois se expandindo. Gente, não tem desculpa pra não fazer endomarkets. Então, assim, primeiro foco, pessoas. Sempre, sempre. Como eu sempre digo, as empresas, a tecnologia tá evoluindo, os robôs tão vindo aí, mas sempre vai ter alguém ali. Sempre vai ter uma pessoa, sempre vai ter um sentimento, sempre vai ter uma emoção. Nem que seja pra ligar o botão do robô, nem que seja pra botar a bateria pra carregar, mas vai ter sempre pessoas. Então, foquem nas pessoas. Trabalhem muito comunicação. Gente, comunicar é diferente de fofocar, de falar à toa, de falar o que não presta. Comunicar é ter uma comunicação assertiva, falar aquilo que precisa ser falado na hora que tem que ser falado e da forma que tem que ser falado. reconhecimento, reconheçam as pessoas. Quem faz um trabalho bacana, quem desenvolve algo legal, quem merece ser reconhecido. Desenvolva as pessoas, ou seja, faça com que aquelas pessoas sejam treinadas, comemore, compartilhe e inspire. Como é que eu faço isso? Quando a gente fala de pessoas, tem várias práticas que a gente pode adotar. Uma das práticas fundamentais que vocês têm que trabalhar é políticas de integridade e conduta dentro da empresa de vocês. A empresa de vocês tem que respeitar os valores, tem que respeitar a sociedade. Não pode ser uma empresa que polui o meio ambiente, não pode ser uma empresa que assedie os funcionários, não pode ser uma empresa que fica pagando propina para fiscal que vai lá. Se vocês fizerem isso, vocês não vão estabelecer confiança entre as pessoas que estão na organização de vocês. As pessoas vão ficar indignadas porque esse tipo de coisa fere o valor das pessoas, aquilo que ela aprendeu com o pai e com a mãe deles que não poderia fazer e a gente está fazendo com que eles façam. Invistam também em pesquisa de clima. Escutem os funcionários de vocês. Eu sempre digo que pesquisa de clima ele precisa, a gente tem que fazer, mas a gente tem que dar algum andamento para aquela pesquisa. A gente não pode simplesmente fazer e deixar engavetado. Então, só faça a pesquisa se vocês tiverem alguma intenção de tratar os problemas que vão aparecer na pesquisa de clima. Mas é interessante que vocês façam e principalmente que vocês comuniquem os resultados da pesquisa de clima e digam que ações vão ser tomadas. Aquela regra que a gente trabalhou dos problemas lá da qualidade. Nem todos os problemas a gente vai conseguir tratar, mas fatalmente 80% dos problemas de vocês, se vocês atacarem os dois maiores problemas que vocês têm no indicador que vocês identificarem na pesquisa de clima, vocês devem atingir 80% de satisfação. Então, ataque os dois maiores ofensores. O que na pesquisa de vocês apareceu? Ah, na minha pesquisa apareceu que a comida que a gente oferece é muito ruim e que o transporte que a gente dá é muito ruim. Então, pronto, trabalha a comida e trabalha o transporte. Ah, mas também apareceu que o vestiário não é bacana, apareceu que o chefe não é bacana, mas assim, é tão insignificante o percentual que se vocês tratar esses dois problemas maiores, o impacto positivo que isso vai gerar vai refletir muito mais do que se vocês ficarem gastando energia com os problemas menores. Hoje, mais do que nunca, invista em diversidade. trabalha essa questão da diversidade, do respeito às religiões, ao gênero, o posicionamento político, a cor, as questões raciais, as questões de idade, seja para ser muito jovem, seja para ser pessoas mais sênior também. Trabalha a questão feminina, do apoio da mulher, faça uma pesquisa, realmente tentem identificar quantas pessoas a proporção de homens para mulheres na empresa de vocês e comecem a trabalhar para que isso se equivale no futuro. A minha empresa tem muito mais homens do que mulheres. Poxa, o que eu faço? Demito um monte de homens? Não, calma, não precisa sair fazendo nenhuma mudança radical. Mas tenta trabalhar para que nas próximas vagas vocês tentem equilibrar isso. Quantos mais homens vocês vão ter? Quantas mais mulheres vocês vão ter no processo seletivo? Então, tem várias ações que a gente consegue fazer para estimular a diversidade. Trabalha em programas de qualidade de vida também. Eu coloquei esse Medida Certa porque eu não sei se foi da época de vocês, mas o Fantástico, há muitos anos atrás, ele lançou um programa dentro do Fantástico que chamava Medida Certa. Então, eles pegaram algumas pessoas famosas, assim, como Ronaldo, Fenômeno, a própria Renata Ciribelli, que na época era apresentadora do Fantástico, e colocaram eles num desafio de ter uma alimentação saudável, fazer exercícios físicos e, consequentemente, emagrecer. Esse programa foi muito fantástico mesmo porque várias pessoas, eles conseguiram emagrecer num curto espaço de tempo, fazendo... Depois voltaram a engordar. Muita gente, Ronaldo Venom, voltou a engordar. Mas foi bacana e muita empresa aqui em Manaus copiou isso para dentro das empresas, assim. Então, o que elas faziam? Faziam uma medição, viam as pessoas, todo mundo faz exame anual, né? Você quer funcionar, tem que fazer exame anual periódico. E aí, aquelas pessoas que apareciam acima do peso ou com as suas taxas alteradas, eles estipularam um programa, convidavam a pessoa para participar do programa Medida Certa. Gente, foi muito positivo isso porque várias pessoas, assim, se livraram, às vezes, assim, estavam prestes a infartar e essas pessoas se livraram, outras empresas viram a necessidade de ter que investir no apoio à atividade física, então fizeram convênios com instituições para que, com academias de ginástica para que eles tivessem desconto, tivessem desconto. Então, foi um programa que teve um impacto positivo muito grande porque o funcionário se sentiu valorizado e falou assim, caramba, essa empresa está preocupada com a minha saúde, não está aqui só preocupada se eu estou trabalhando, se eu estou produzindo, está preocupada também que eu tenha uma qualidade de vida. Então, essas são algumas ações que eu direciono, que eu sugiro para quando a gente fala de pessoas. Quando a gente fala de comunicação, que também é um pilar do endomarketing, café com diretor, ou seja, uma vez por mês ou uma vez a cada três de meses, a gente pegar alguns funcionários que se inscreveram e dar oportunidade com que eles tomem café com diretor da empresa, tem empresas que a escala hierárquica é muito distante, então você quase não vê seu diretor, realmente o diretor é uma pessoa muito inacessível, então você ter a oportunidade naquele momento reunir dez, quinze pessoas e aquelas pessoas puderem tomar um café ou almoçar com o diretor dentro da empresa mesmo, gente. E aí, naquela oportunidade eles vão tirando as dúvidas, fazendo as perguntas, falando de expectativas, de projeto, é um momento de aproximação com o diretor. Linha direta para denúncias, como eu falei, tem que ter política de integridade, mas eles também tem que ter uma linha que eles consigam fazer denúncias anônimas, porque muitas vezes a pessoa está passando por uma situação de assédio, de exploração, mas não fala porque ela tem medo de ser retalhada, de ser demitida se as pessoas souberem que ela denunciou aquilo. Então, ter um canal de comunicação totalmente discreto, que a pessoa tenha a garantia de que ela não vai ser identificada, é muito importante para a organização de vocês também. Ter outras formas de canal de sugestão, pessoa, eu não tenho estrutura ainda, não tenho dinheiro para pagar uma consultoria para ter uma linha direta, mas, gente, uma caixinha que vocês coloquem lá na recepção, caixinha de sugestões, caixinha de denúncia, em um papelzinho, uma caneta, já é um canal de comunicação de vocês para com os funcionários de vocês. Então, eles falam assim, olha, eu estou achando que as plantas não estão bonitas, o pessoal acha que a comida do refeitório não é boa, eu acho que esse pessoal do RH não desenvolve um trabalho direito, então, fazer uma caixinha de sugestão para que eles promovam melhorias. Uma outra forma também é um programa de ideias, uma competição interna entre eles, onde eles vão imputar algumas ideias de melhorias e as ideias que forem aprovadas serão premiadas. dinheiro de pinga, como a gente diz, não precisa premiar, não precisa comprar um carro novo para ninguém, não. Para móvel, premia, sei lá, com chocolate, com almoço especial, uma banda de tambaqui, entendeu? Isso são pequenas ações que custam pouco, mas o impacto positivo é muito maior. Reconhecimento. Quando a gente fala de reconhecimento, é a gente tratar diferente quem faz um trabalho diferente, as pessoas não são para serem tratadas iguais, elas precisam ser tratadas diferenciadas. Pessoas que fazem um trabalho impactante, que produzem mais, que são muito mais competentes, elas precisam ser reconhecidas. Então, como é que a gente trabalha esse reconhecimento? A gente trabalha com as promoções, com os aumentos de salário em si, é uma forma, a forma mais comum, mas nem sempre a gente vai ter dinheiro para estar fazendo promoção e dando aumento de salário todo ano. A gente trabalha com benefícios flexíveis, para o Luan. Luan, para você, você tem 20 e pouquinhos anos, se você entrar em uma empresa para trabalhar, o que seria mais interessante se eu te desse duas opções? Eu falo assim, Luan, eu pago a sua faculdade ou eu te dou assistência médica? Qual dos dois você quer? Acho que hoje é faculdade. Faculdade. Mas pode não ser a mesma vontade do Tiago. Tiago, você preferia que pagasse a sua faculdade ou que te desse assistência médica? para você e para a sua família? Assistência. Assistência? Sim. Entendeu, gente? Porque para o Tiago, o Tiago tem filha. Tiago, não sei, supõe que ele seja casado, então assim, ou seja, assistência médica para ele é algo mais importante, gera um fator diferenciado, talvez seja até mais caro do que a faculdade. Para o Luan, não, o Luan ainda não é casado, não tem filho, então hoje para ele é jovem, não adoece, não é Luan? Tem histórico de atleta, não é? Então, para você, assistência médica não é tão importante. Então, para que eu vou dar o mesmo benefício para duas pessoas? Mas eu acho que só de perguntar procurar saber, eu acho que é um fator muito importante já, acho que para qualquer colaborador. Exatamente, já cria um impacto do poste de pôr, estou sendo considerado, né? Fazer também programas de treinis, você enxergar que você tem um caminho na empresa que você pode percorrer, um plano de sucessão, ou seja, você sentir que a sua carreira está sendo bem cuidada, que tem gente que olha para o desenvolvimento de você e que se você fizer tudo certinho, você vai galgando suas posições, mas essas são formas de reconhecer. Ou simplesmente pagar um bônus, falar assim, no final do ano, pagar um 14º salário para os funcionários que se destacaram, se a sua organização tiver uma condição financeira para fazer isso, tranquilo, pode fazer também, é uma forma de reconhecimento. Desenvolva as pessoas, né? Dê treinamentos, ah, mas a gente não tem dia para pagar treinamento, ok, faz um workshop, faz um curso interno, pé de poder. Eu não sei se vocês viram essa semana, saiu no Fantástico também, o presidente de Portugal, ele foi para a internet dar aula para as crianças até 10 anos de idade, falando sobre coronavírus, quais cuidados que essas crianças deveriam ter e tudo mais. Por que ele fez isso? Porque ele também é professor, ele sempre lecionou a vida inteira dele e ele queria contribuir de alguma maneira para aquele momento que os professores estão vivendo lá em Portugal, que são os desafios de ter que dar aula de forma remota e tudo mais. Gente, isso gerou um impacto positivo na população, o índice de popularidade dele, assim, aumentou, assim, para níveis, assim, quase unânimes lá em Portugal. Ele já era querido, aumentou mais ainda, a confiança e a credibilidade dele perante o povo português. Olha só, uma coisa simples. O cara simplesmente foi lá e deu aula para as crianças, pela internet também. Então, coisas simples podem ser feitas e não gera custo. Quando a gente fala de comemorar, é celebrar mesmo, sabe? A gente tem muito essa coisa de funcionário fez algo de errado, a gente vai lá e pune, chama atenção, mas quando o funcionário faz algo de bom, quando ele atinge uma meta, a gente, sabe, trabalha isso como se fosse algo normal. Então, desenvolva a cultura da comemoração dentro da organização de vocês. Seja almoço em datas comemorativas, ah, hoje o almoço vai ser especial porque é dia das mães, ah, hoje o almoço é dia dos pais, a gente vai fazer, é Páscoa, vamos fazer algo especial. Seja a cultura do aniversário, se a empresa de vocês não tem condição de financiar um almoço especial, gente, vamos, vocês, como donos da organização, vamos rachar aqui, vamos fazer uma cotinha, vamos fazer o aniversário antes do mês, cada um traz algum item e a gente canta parabéns para quem faz aniversário. É uma forma. Vocês têm um produto para entregar, um serviço para entregar, a meta de vocês é extremamente arrojada. Vocês vão precisar que as pessoas trabalhem em regime de hora extra. Regime de hora extra faz quem quer, ninguém é obrigado a trabalhar, mas vocês precisam motivar os funcionários de vocês a fazer. Fica assim, gente, vamos lá, vamos trabalhar, a gente tem essa meta, é super importante para a gente. Aí, às vezes, a pessoa vai lá, se mata de trabalhar no final, já não dá nem muito obrigado para a pessoa. Cara, como é uma gente, a gente atingiu a nossa meta, estou pagando pizza para todo mundo, mandei um chocolate para todo mundo, qualquer coisa que o funcionário entenda, que o esforço que ele empregou naquela atividade valeu a pena e que principalmente você, como dono da organização, reconheceu aquilo que ele fez. Compartilhe. Conhecimento, gente, não é para ser engavetado, é para ser compartilhado. Lembra que eu falei da informação lá da Magazine Luiza? Dois anos antes, ela foi lá e compartilhou uma informação que ela não tinha obrigação de compartilhar com o público dela. Ela foi lá e de boa vontade falou assim, nossa empresa está bem, está saudável, a gente lucrou, bacana. Mostrou os resultados da empresa. Dois anos depois, ela estava lá entre as melhores empresas para se trabalhar. Por quê? Porque ela demonstrou credibilidade, funcionário confiou nela e falou assim, cara, essa mulher, eu nem precisei pedir, ela mostrou que a empresa está lucrando. Eu confio nessa mulher. Então, ou seja, estabeleceu uma relação de confiança. Então, façam reuniões mensais, trimestriais ou, sabe, pelo menos uma vez por ano, mas que mostrem os resultados da empresa de vocês. Resultados reais, tá, gente? Não é para mentir nos resultados, não, porque eu já vi gente mentindo. Então, não, não vou dizer que a minha empresa deu lucro, senão os funcionários vão começar a brigar por PLR. Para, não é isso não. Então, mostra os resultados que a empresa está gerando. Compartilhe isso com os funcionários de vocês. Compartilhe a empresa de vocês com a sociedade. participem de feiras, de workshops, de eventos. Ah, tem a feira lá no IDAAM, a feira do aluno empreendedor. Caramba, vamos montar um stand lá? Vamos mostrar a nossa empresa? Porque lá no IDAAM tem alunos, tem muita gente procurando estágio. Vamos mostrar a nossa empresa para eles e a gente captar talentos lá. Nossa empresa precisa querer ser vista. As pessoas têm que querer participar da nossa empresa, entrar na nossa empresa. Então, vamos lá, vamos mostrar o nosso potencial para aquelas empresas. Ou participem de ações de solidariedade. Vamos juntar, pessoal, a gente está botando aqui um quadro de aviso, funcionários, quem puder, cada um ter algum alimento. Cada alimento que vocês doarem, a empresa vai doar outro alimento e a gente vai juntar tudo, fazer esse trabalho e doar para uma instituição de caridade. Gente, vai chover alimento na empresa de vocês. Vai chover alimento. Não vai ter um cristão que vai falar assim, ah, não, é esse que doem, eles têm dinheiro muito mais do que a gente não. Eles vão querer fazer parte. Só o fato de eles saberem que estão ajudando naquele processo ali, eles vão querer fazer parte daquele momento lá. E, por fim, inspire os funcionários de vocês. Vocês, como gestores, como donos, como empreendedores, vocês precisam inspirar diariamente aquelas pessoas que estão ali trabalhando com vocês. Preciso liderar pelo exemplo, não existe mais. O faço o que eu digo, não faço o que eu faço, isso daí morreu há muito tempo. Hoje em dia, você tem que liderar pelo exemplo. Não basta falar, você também tem que fazer. Ninguém vai comprar nada de você ou o seu time não vai acreditar em você se você não tiver uma postura idêntica àquilo que você prega. Invista também num ambiente que ele seja confortável, que ele seja agradável, que as pessoas se sintam estimuladas a irem trabalhar. Eu botei essa foto aí, ou seja, um ambiente com uma boa decoração. Quem é que não sonha em trabalhar no Google, porque diz que tem escorregador no Google, tem salão de jogos com videogame de última geração lá, tem máquina de café expresso, você pode tomar café toda hora, então assim, trabalhar no Google é quase um sonho, todo mundo tem um sonho de trabalhar no Google. Então faça isso também dentro das possibilidades e dentro da cultura da empresa de vocês, faça isso, invista num Dress Code. Vocês sabem o que é Dress Code? Você sabe, Evelyn, o que é? Eu não sei não, professora. Dress Code é o código de investimento que você vai adotar na empresa de vocês, né? Então tem empresa, por exemplo, empresa de advogados, o Dress Code deles é terno e gravata, porque para se apresentar frente a um juiz é uma exigência, você está engravatado. Então não dá para uma empresa de advocacia ter um Dress Code de chinelo. Mas se a empresa de vocês permitir isso, invista um Dress Code confortável, que a pessoa possa ir da forma que ela se sinta melhor. se ela se sente melhor em trabalhar. Manaus é uma cidade extremamente quente, então às vezes a gente tem que trabalhar muito social, camisa de mão convergente, isso é um terror. E tem empresa que não precisa disso, né? A empresa, cara, por que precisa todo mundo vir assim, fechado, gola alta e tal? Por que a gente não pode vir mais? Ah, não sei, porque o dono não gosta. Então não faz isso. Você sabe, se a empresa de vocês não tem nenhuma exigência, nenhuma obrigação, invista um Dress Code confortável, que não precisa ser bermuda, tá, gente? Mas assim, tem empresa que é proibido usar calçadinhas, por exemplo, só pode usar calça social. Então por que não permitir uma calçadinha, um vestido, uma saia, que aqui em Manaus é muito quente? Então faça com que a empresa de vocês seja um local que as pessoas se sintam bem em estar lá. As pessoas falam assim, caramba, fulano me ofereceu mil reais a mais, mas esses mil reais não paga a liberdade que eu tenho pra trabalhar aqui, a autonomia, as minhas opiniões são sempre ouvidas, no dia do meu aniversário eu posso tirar folga, eu trabalhei numa empresa que o dia do aniversário da gente a gente podia folgar, a gente era maravilhoso. Dia do aniversário ninguém quer ir trabalhar, no dia do aniversário da gente a gente quer passar com a família da gente, a gente não quer passar com o chefe da gente, entendeu? Então esse, nossa, imagina trabalhar, você poder tirar folga no dia do seu aniversário, é fantástico, entendeu? Então inspire os funcionários de vocês, faça com que eles sintam orgulho, literalmente, de trabalhar lá. Mas não é pra fazer, botar isso só numa placa, vocês precisam ter atitudes que isso comece a permear no dia a dia da empresa. Entenderam, gente? Deu pra entender como é que funciona essa questão do endomarketing? Ficou claro? Sim. Lá na empresa, ano passado, quando eles implementaram a ISO 45001, que implementaram também o RBA, foi muito importante porque a gente tinha que, as mesmas coisas que o funcionário que era da empresa, o terceirizado também participava. Então uma vez eu falando com o rapaz terceirizado, ele falou, eu acho muito bacana o que a empresa aqui faz, porque trata todo mundo igual, tanto o terceirizado quanto quem é fixo daqui da empresa. Porque eu já trabalhei numa empresa que eu prestava serviço, eu inspecionava um material lá na Ronda Locke, não sei se a senhora sabe, lá no Santo Agostinho. aí parece que a gente era tratado um pouco diferente lá e eu ia pra lá, inspecionava o material antes de entrar na linha. Nesse tempo eu trabalhava no setor da qualidade e então dava aquela inspecionada visualmente antes de entrar na linha. Mas a gente percebia aquela diferença, né, da gente que estava lá terceiro para o pessoal de lá. Então, acho que a empresa... Isso é péssimo, né? Isso é péssimo. Nossa, essa coisa de discriminação é péssimo. Nossa, isso afeta demais o clima organizacional de vocês. E aí, às vezes, a empresa começa a perder produtividade, começa a perder talento, aí a pessoa pensa assim, não sei o que a gente está fazendo. Simplesmente não estão fazendo, não estão cuidando disso, não estão tendo ações que, assim, gente, são pequenas essas ações perto do resultado positivo que isso possa gerar. Então, assim, é um trabalho gostoso de ser feito, né, fazer endomar termo necessário, mas é também um trabalho muito prazeroso. Por isso, eu estou mandando para vocês a nossa penúltima atividade do ano. Então, vocês vão imaginar o seguinte, o ano é 2022, né, daqui a dois anos, a empresa de vocês, o mesmo grupo, tá, gente? Lembre-se sempre, vocês estão trabalhando na empresa de vocês, a empresa de vocês já foi implantada, já começou a ter cliente, vocês já conseguiram recuperar o dinheiro que vocês investiram na época da implantação e já começaram a dar um certo lucro. Aí, vocês, como diretor da empresa, aí, solicitaram a área do RH e a área do marketing que eles desenvolvam uma campanha, uma ação de endomarket para o ano de 2022, porque vocês vão fazer pela primeira vez uma conferência externa, vocês vão conversar com os funcionários de vocês, levar para um hotel e mostrar para eles quais são as expectativas para aquele ano de 2022. E nessa oportunidade, o diretor da empresa de vocês vai mostrar essa campanha de endomarket, tá? Essa campanha, ela precisa conter os itens abaixo, ela tem que ter um tema, qual o nome da campanha de vocês, ela tem que ter um público-alvo, nem todas as campanhas de endomarket, a gente pode ter várias campanhas de endomarket ao mesmo tempo, várias ações de endomarket ao mesmo tempo, e às vezes a gente faz uma ação de endomarket só para mulheres, a gente faz para 100% do público, às vezes a gente faz só para aprendizes, estagiários, então, enfim, vocês precisam ter um público-alvo para essa campanha, vocês precisam deliberar as ações dessa campanha com um cronograma, quando ela vai ser implantada, quando ela vai ser desenvolvida, quando vocês vão fazer uma pesquisa para acolher os resultados e o feedback dessa campanha, então, ou seja, tem que ter um cronograma de etapas que vão acontecer nessa ação de endomarket, e também precisa ter o resultado esperado, o que vocês esperam atingir com essa ação de endomarket que vocês vão desenvolver para a empresa de vocês? Então, são quatro itens que vocês precisam contemplar nessa atividade, tema público-alvo, deliberações de ações por cronograma e os resultados esperados que vocês precisam. Vai ser a primeira campanha de endomarket, a primeira ação de endomarket que vocês vão desenvolver na empresa de vocês. Entrega até o dia três, o peso do trabalho é um e meio e o peso da apresentação, que vai ser essa daqui, que a gente fez agora, é um e meio também, então o trabalho vale três, tá? Então, são duas notinhas que compõem o resultado do trabalho. Fechamos? Professora? Diga, meu bem. Só explica melhor esse terceiro item de liberação de ações por cronograma? Por cronograma. Você vai ter uma ação de endomarket lá que você vai criar. E aí, quando é que você vai implantar essa ação? E dentro dessas ações, o que que contempla? Ah, vamos supor que você vai criar uma ação, uma prática de solidariedade. Então, vamos coletar alimentos para os desabrigados do educandos. Então, quando começa a coleta? Quando termina a coleta? Quando vocês vão botar os alimentos numa cesta básica? Quando vocês vão entregar os alimentos? Ou seja, precisa ter um cronograma. E qual o resultado que vocês esperam? Quantas famílias vocês esperam atingir com essa ação que vocês estão planejando? E qual o resultado que vocês esperam também com os funcionários de vocês? Como é que eles se sintam? Entendeu? De repente, a ação de vocês é uma ação de engajamento. Não, minha ação é uma ação de retenção de talento, porque eu estou perdendo muito talento no mercado. Não, a minha ação é uma ação que visa produtividade, porque a minha produtividade está baixa, então eu preciso trabalhar produtividade com os meus funcionários. gente, tem vários artigos na internet que falam sobre endomarket, pesquisem bastante, sugiro também entrar no artigo nas melhores empresas para se trabalhar e lá vocês vão ter dificuldade para escolher quais ações de endomarket vocês vão querer adotar, porque lá tem vários exemplos das empresas, quais as ações que elas implantam nas empresas delas e que fizeram com que elas chegassem no patamar que elas estão. Então é pesquisa mesmo. Tá bom? Ficou claro, Tiago? Então, assim, eu posso pegar um programa de endomarket de uma empresa e implementar na minha? Pode? Pode, gente, nada se cria tudo se copia. Pode sim. Se se deu certo na empresa de uma outra empresa e a empresa for similar a sua, se você pode copiar, pode fazer adaptações daquele programa, vocês podem. Então, tá tudo certo. Eu vou apresentar, professora, me desculpe não ter apresentado hoje, porque eu não sou muito bom em estar compartilhando aqui também. Não, não tem problema, não tem problema, não. Essa apresentação de hoje, ela não tinha esse peso que tá tendo. Essa última apresentação, eu quero que tenha, eu faço questão que tenha apresentação, porque endomarket mexe muito com essa questão do visual, e tudo mais e faço uma apresentação de PowerPoint bem legal, te chamo bastante atenção, porque, de novo, é o marketing interno de vocês. Não dá pra fazer uma coisa chin-frim, tá, gente? Simplesinha, porque vocês não vão motivar ninguém a participar. Tem que ser uma coisa poderosa. Lembra, essa apresentação vai estar lá na conferência de vocês, então tem que ser algo bem chamativo. Por isso, o peso da apresentação, ele tem nota, essa apresentação. Tá bom? que não é só a criação, precisa também impactar na hora que for apresentar. Certo. Então é isso, meus meninos. Luan, tá ok? Tá claro pra você? Ok, tá bom então.